Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, vamos comentar notícias sobre o orçamento para a ciência no Brasil e na União Europeia. E na volta da coluna Mídia e Ciência, o tema é a cobertura do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Na entrevista, a gente conversa sobre pesquisas em fisiologia com Cleo Costa Leite, que é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, voltando hoje à nossa programação normal, depois da série de entrevistas especiais durante as minhas férias. O Paideia é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. A gente está voltando à programação regular, mas não totalmente, porque hoje, infelizmente, a professora Adilson não pôde estar aqui comigo. Então, como nesse primeiro bloco eu vou mesmo ficar falando comigo mesma, a gente começa com o meu comentário na retomada também da coluna Mídia e Ciência. No último dia 5, que foi dia mundial do meio ambiente, eu pude me sentir um pouco mais tranquila em relação ao futuro do nosso planeta. Eu descobri que basta eu substituir os canudinhos plásticos, que eu já não uso por canudos de metal ou de bambu, e a saúde dos nossos oceanos vai estar garantida por mais umas centenas de anos. Obviamente, não foi bem essa a mensagem que a ONU Meio Ambiente quis passar, com a campanha hashtag Acabe com a poluição plástica, que marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente nesse ano. Então, nessa edição de Mídia e Ciência, eu comento como foi que os canudinhos ganharam tanta importância. É claro que o problema do lixo plástico está muito além dos canudinhos, o que é fácil perceber quando lemos que em 2050 poderá existir mais plástico do que peixes nos oceanos. Considerando que das 8,3 bilhões de toneladas de plástico que já foram produzidas desde que a gente inventou o plástico, a maior parte, 6,3 bilhões de toneladas, já virou resíduo. E desse total, 5,7 bilhões de toneladas de plástico nunca passou por reciclagem. No entanto, boa parte das ações midiáticas concretizadas no Dia Mundial do Meio Ambiente falam só dos canudinhos. Ou, sendo um pouco mais fiel à realidade, da nossa responsabilidade individual de substituição de materiais descartáveis. Assim, esses discursos acabam transferindo para o consumidor, e não para o cidadão, o que é importante destacar, eles acabam transferindo para esse consumidor um poder que não é dele, de resolver o que o Estadão apresenta como um desafio do século. A reportagem do Estadão, aliás, me pareceu a mais abrangente na mídia nacional. A Folha de São Paulo, por exemplo, se limitou a listar 10 atitudes para diminuir a nossa pegada plástica, com o abandono do canudinho entre elas, claro. Já o valor econômico falou no custo financeiro da poluição por plástico, o que ilustra uma outra tendência da cobertura nessa área, que é a de reduzir o ambiente à ideia de recurso econômico. Deixando de lado, por exemplo, a sua compreensão como direito fundamental, entre outras perspectivas possíveis. No Estadão, o Ayrton Escobar, por sua vez, abre um pouco mais o leque, explicando o motivo pelo qual o lixo plástico é um problema, detalhando o foco na chegada desse plástico aos oceanos, abordando a questão dos microplásticos e, sobretudo, evidenciando que, além do consumo, é indispensável olhar também para a produção e para as políticas de reaproveitamento e de gestão de resíduos. Essa tria de produção, consumo e fim da vida organiza o relatório que foi divulgado pela ONU no Dia Mundial do Meio Ambiente, que também destaca como os impactos do problema não são só econômicos, mas são também ambientais, sociais, sobre a saúde humana, entre vários outros. O documento da ONU traz um conjunto de recomendações para a ação, relacionadas principalmente à iniciativa governamental, às políticas públicas e também à necessidade de regulação e de compromissos corporativos. Então, há também vários exemplos de boas práticas, já adotadas em diferentes países, inclusive na América Latina, que poderiam ter sido pauta da cobertura midiática, o que acabou não acontecendo. Campanhas como a que veio, vinculada à hashtag Acabe com a poluição plástica, são, sem dúvida, uma parte da solução. Quando elas se tornam virais, essas mensagens preparam o terreno para as mudanças mais profundas. Mas, como sugere a bela capa da National Geographic, que também viralizou, é urgente ir além da ponta do iceberg. Para isso, as empresas precisam fazer muito mais do que publicar belos anúncios sobre sustentabilidade no Dia Mundial do Meio Ambiente, como várias empresas fizeram. E os governos devem ter mais para mostrar do que a criação de uma comissão para começar a pensar no que fazer, como alardeou o nosso Ministério do Meio Ambiente. E, por fim, para que a gente não fique imóvel depois de adquirir o nosso canudinho de bambu, nós precisamos permanentemente de informação de qualidade para cobrar e fiscalizar os poderes públicos e econômicos, além, é claro, de adotar hábitos individuais mais sustentáveis. Uma ótima semana para vocês. É bom estar de volta com o Mídia e Ciência. Estamos de volta aqui no Paideia. Depois que eu já tinha preparado essa edição de Mídia e Ciência, um amigo publicou no Facebook a frase Os canudinhos são um novo glitter. E aí eu lembrei que esse ano ainda, no Carnaval, a gente já tinha falado de um tema parecido, que foi justamente que na época do Carnaval parecia que se a gente não passasse glitter ou usasse só o glitter biodegradável, que todos os problemas ambientais estariam resolvidos. Resolvidos e, particularmente, a questão do plástico também, já que o problema do glitter é que ele é formado por micropartículas plásticas que vão para o oceano. Mas essa repetição permite que a gente comente aqui uma característica, eu acho que empate uma característica do ser humano mesmo, da gente querer fazer alguma coisa e, às vezes, se agarrar a essas soluções, que são soluções fáceis, mas o que eu posso falar com mais propriedade é das características da mídia. Tem um conjunto de características que a gente fala, às vezes, que são a fragmentação, o sensacionalismo e o espetáculo, a espetacularização. Nesse caso, a gente está falando principalmente de fragmentação. Então, como... Bom, primeiro que a gente tem aí uma efeméride, uma data em que todo mundo fala do mesmo assunto e não há, muitas vezes, a continuidade dessa discussão, mas, além disso, pega-se um ponto, que é, no caso, não só o canudinho, o canudinho é só, como eu ilustro, essa questão de, ah, o consumo e o consumo individual, como se o problema estivesse nas nossas atitudes individualmente, pega-se isso e só se fala disso e a gente perde o todo dessa questão. Aí a gente tem, também, espetacularização, o sensacionalismo. Então, a gente teve, por exemplo, ainda antes do Dia Mundial do Meio Ambiente, foi bastante explorada a imagem da baleia que foi encontrada morta, se eu não me engano, na Tailândia, com 80 sacos plásticos dentro dela. Mas a gente discute, também, que, às vezes, esse espetáculo é importante, porque essa imagem sensibiliza as pessoas, assim como, no Dia Mundial do Meio Ambiente, falar muito da questão do plástico, trazer a questão do canudinho, dos materiais descartáveis, também sensibiliza. Mas a gente precisa ir além disso. E o que eu acho que é importante a gente pensar é que não necessariamente a mídia vai ter esse papel. Ela não vai dar esse contexto completo. Você tem outras instituições, você tem outros espaços em que essa discussão precisa continuar sendo feita, até que, para que haja essa relação crítica com a mídia, que é o nosso objetivo, colaborar com isso, inclusive, quando a gente faz a coluna Mídia e Ciência. Mas, além desse assunto, eu queria só, rapidamente, aqui, comentar duas notícias, comparar duas notícias, me chamou a atenção, que saíram nessa semana, relacionadas ao orçamento de ciência e tecnologia. A gente vem aqui, já, no programa, há, diria que mais de um ano, né, falando dos problemas que a gente tem com o orçamento de ciência e tecnologia no Brasil. Ele vem caindo, assim, numa velocidade muito preocupante, que já tem as suas consequências. E agora, com essa questão toda da greve dos caminhoneiros, da redução do subsídio ao diesel, a gente teve a SBPC, por exemplo, o professor Ilde, o presidente da SBPC, essa semana, alertando para mais uma perda significativa de 800 milhões no orçamento de ciência e tecnologia, relacionado a esse corte necessário para equilibrar, ou colocado como necessário, para equilibrar as contas públicas. E, enquanto isso, a gente teve, no dia 7, na última quinta-feira, uma notícia sobre o orçamento de ciência e tecnologia europeu, que foi definido um novo projeto, aí, de longo prazo, para o período de 2021 a 2027, chamado de Horizonte Europa, de destinação de 100 bilhões de euros para a ciência, a tecnologia e a inovação na comunidade europeia. Ele vem substituir, ou ele vem, ele se segue a um plano para o período anterior, com um aumento de 23 bilhões de euros, que já tem, inclusive, uma discussão de que é pouco, mas a gente percebe que é uma outra visão do investimento em ciência e tecnologia. O professor Ildeu, também, ao falar dos cortes do orçamento aqui no Brasil, fala isso, que em vários outros países, quando há uma crise, a atitude é contrária ao corte, se investe em ciência e tecnologia para que a crise possa ser superada. E a gente percebe, então, essa outra visão no anúncio desse projeto europeu, que tem três pilares. Um deles é o investimento em inovação, a relação entre ciência, conhecimento e a produção industrial. A perspectiva da ciência aberta, que é algo que começa a aparecer com cada vez mais força também, o compartilhamento público de informações, a visão de que isso vem favorecer o desenvolvimento científico, e também a realização de missões de cooperação entre diferentes países europeus. Então, a gente tem essas duas realidades aí, e eu trago aqui a título de curiosidade, mas para a gente pensar sobre isso, a gente deve ainda falar muito sobre isso, esse ano aqui no Paideia, é ano de eleições, um ano importante para a gente discutir isso. Mas agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha um episódio do Clique Ciência, em que a professora Débora Cristina Morato Pinto, do Departamento de Filosofia da UFSCar, fala sobre consciência e subjetividade humana. A gente volta para a entrevista com Cléo Costa Leite, que é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Eu sou Débora Cristina Morato Pinto, sou professora de Filosofia do Departamento de Filosofia da UFSCar. O meu tema de pesquisa é a consciência e, especialmente, a subjetividade humana, tratada pelo filósofo Henri Bergson. Eu estudo a consciência, a subjetividade e a vida porque eu me interessava especialmente por um problema filosófico clássico, que é o problema da relação entre a mente e o corpo, ou entre a consciência e o corpo. O Bergson é um filósofo francês que se dedicou a esse tema e propôs uma solução para esse problema, que é o problema de como que nós somos mente e corpo ao mesmo tempo. E ele propôs essa solução através do estudo de duas coisas muito importantes na virada do século XIX para o XX. O estudo da vida, a partir dos progressos da biologia evolutiva, e o estudo da memória, a partir do advento das ciências humanas e das ciências neurofisiológicas, ou seja, o estudo do cérebro, que ganha um progresso enorme nesse período, e o estudo do psiquismo, de uma forma geral, pela psicologia. Então, biologia e psicologia foram ciências importantíssimas para a obra do Bergson. E eu fui estudá-la exatamente a partir da curiosidade que eu tinha sobre esse problema filosófico. Em relação à metodologia, não basta dizer, numa pesquisa em filosofia, que a nossa metodologia é o estudo de textos. Especificamente, a escola filosófica na qual eu fui formada acredita que nós podemos conhecer, com profundidade, um tema filosófico, estudando esse tema através de um único autor e de como a própria história da filosofia se apresenta na obra desse autor. É uma ideia simples, a ideia de que o estudo profundo de um único autor permite que nós vejamos a história da filosofia no pensamento dele, na obra dele. Então, eu escolhi esse autor e desenvolvi as minhas pesquisas sempre tomando como base as obras desse autor, que se abrem para outros autores, para outros problemas, para outras pesquisas. Uma das coisas que mais me interessou no Bergson foi a capacidade que ele teve de incorporar muito rapidamente a teoria da evolução ou a biologia evolutiva. E ele recolocou todos os problemas da teoria do conhecimento e mesmo da metafísica, problemas clássicos que eram debatidos desde a filosofia grega, à luz do que a teoria evolutiva trazia de novidade para a gente compreender o ser humano na escala animal e a vida como um todo. Através dessas pesquisas, eu busco mostrar, nos textos que eu publico, quais são as respostas que a filosofia pode oferecer a questões muito pertinentes, muito profundas e muito humanas, tais como em que medida nós somos livres? Como nós podemos agir livremente num mundo determinado por leis mecânicas ou leis deterministas? O que é a lembrança? São perguntas de ordem epistemológica e metafísica e perguntas que Bergson buscou responder através de um diálogo muito fino e muito detalhado com as ciências do seu tempo. Essa relação com as ciências tem sido o fio condutor da minha própria pesquisa. Me interessa saber como é possível para um filósofo da virada do século XIX para o XX dialogar diretamente com a ciência sem ser um especialista nas ciências e trazer os fatos das ciências para o corpo teórico da filosofia. Em suma, eu busco mostrar o que são interpretações filosóficas do material empírico da ciência e como essas interpretações e esse uso da ciência foi uma marca diferencial das inovações do Bergson que inclusive se abriram para outros filósofos do século XX que ele influenciou. Por exemplo, o filósofo da fenomenologia francesa Merleau-Ponty e o filósofo da diferença Gilles Deleuze. Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Cleo Costa Leite que é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fisiologia Comparada. Cleo, boa noite. A gente marcou essa conversa já faz tempo. Estou feliz que hoje a gente vai ter essa oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço a atenção sobre esse assunto. A gente vai falar de mais especificamente de uma pesquisa que inclusive foi o que motivou esse contato. Tinha sido publicada naquele momento. Mas até para a gente entender o seu trabalho, colocar essa pesquisa em um contexto, eu queria que você começasse falando sobre o que significa a gente falar e entender a base fisiológica da biodiversidade, que é como você se apresenta no seu LADS. É, eu trabalho com aspectos do funcionamento de sistemas em vertebrados que permitem com que ele se mantenha vivo nas condições em que ele está. Os vertebrados são todos muito parecidos entre si. Nós, na verdade, somos frutos de algumas pequenas variações nesses sistemas que permitem com que um grupo ou um animal ou um subgrupo colonize uma nova área ou se mantenha vivo frente a alterações do ecossistema que são danosas aos demais. Então, eu trabalho com esses aspectos, principalmente com a parte de sistema cardiovascular e respiratório, mobilização de energia e manutenção de temperatura. Então, são esses aspectos que prendem mais meu interesse, mas essa é uma área muito interessante porque ela produz dados que podem ser utilizados para manutenção de animais, para o manejo de animais, para a conservação do ecossistema. A gente não consegue proteger e conservar o que a gente não entende e o que a gente não conhece. Então, é fundamental essa área dentro dessas questões. Você pode exemplificar um pouco, para mim, aproveitando que você falou de conservação e a gente está falando de um olhar específico para sistemas, talvez falar um pouco o que são esses sistemas e exemplificar por que esse conhecimento é importante, por exemplo, para definição de estratégias de conservação ou de manutenção. Por exemplo, o grupo que eu estou trabalhando atualmente, o grupo de zoofisiologia e bioquímica comparativa tem diversas publicações relacionando sobre a ação de alguns agentes frutos da ação antrópica nos animais. Então, existem agentes que são frutos de dejetos na natureza que, a princípio, não são classificados como poluentes porque eles não seriam danosos a diversos grupos animais. Então, uma vez que você tem esse animal e você consegue entender como funciona os aspectos como é o funcionamento do seu sistema você consegue ver que existem alguns alguns danos que são causados que não levam à morte imediata. Existem contaminação subletal. então tem substâncias que causam contaminações subletais que não matam o animal imediatamente mas deixam ele incapaz de se reproduzir de fugir de um predador de capturar uma presa então você abrevia a vida dele deixa ele causa um dano ecológico muito grande mas aquilo não é considerado poluente porque não matou o animal imediatamente a partir do momento que você produz esses dados que você comprova que isso é deletério aí pode haver pressão para alterar a legislação e considerar aquilo poluente alterar a concentração que pode ser considerado um dejeto esse coisa dessa natureza. Tá falando agora especificamente então algumas questões sobre a pesquisa que foi publicada já há alguns meses na Science Advances que diz respeito à identificação à descoberta da presença de um desses sistemas de mecanismos de interação cardiorrespiratória mais especificamente a gente vai entender o que é isso da arritmia sinusal respiratória em um peixe pulmonado que é a piramboia e esse mecanismo ele era pensado como algo que teria surgido na evolução mais recentemente que existisse só em mamíferos e aí vocês identificaram esse mecanismo então na piramboia num peixe pulmonado queria que você explicasse um pouco que mecanismo é esse e principalmente como a pesquisa foi feita também e qual a importância de isso ter sido identificado agora na piramboia o coração dos vertebrados de todos os vertebrados ele é autônomo significa que a origem para o estímulo para o batimento cardíaco está no próprio coração é isso que permite por exemplo fazer um transplante de coração de uma pessoa para outra e o coração continuar funcionando enquanto aquele tecido estiver vivo ele vai estar exercendo sua função e atuando e bombeando se esteja ele ligado ou não ao dono do coração mas apesar de autônomo ele não é independente ele está sob a regulação de diversos fatores do organismo o tempo inteiro então o funcionamento cardíaco está sendo ajustado para se adequar por exemplo a alteração de pressão arterial alterações de ventilação alterações de temperatura alterações de atividade de repouso a ritmos sazonais então todos esses fatores cíclicos estão atuando no coração o tempo inteiro então o coração está trabalhando sobre a influência desses diversos fatores e o que acontece é que esses fatores acabam gerando uma variação na frequência cardíaca não é uma variação na frequência cardíaca média não é uma variação no intervalo entre um batimento e outro que fica dá um aspecto de arritmia no batimento cardíaco então não é ele não é constante ele varia essa variação é o normal é o saudável porque essa variação ocorre quando o animal tem os processos de regulação a ausência dessa variação significa que algum problema está ocorrendo que está impedindo a regulação do coração uma dessas variações é a arritmia sinusal respiratória que é a alteração cíclica da frequência cardíaca de acordo com a ventilação toda vez que você inspira a sua frequência cardíaca aumenta toda vez que você expira a sua frequência cardíaca diminui existe um arcabouço de fatores importantes para permitir que essa regulação aconteça porque isso é um evento muito rápido e por pressuposto se assumiu que isso só aconteceria em mamíferos que é um dos organismos dentro dos vertebrados que tem uma taxa metabólica onde esses processos acontecem com maior velocidade a princípio essa premissa não é um problema mas aí ela começou a basear outras investigações que passaram a ser importantes e passaram a ter reflexo inclusive em procedimentos clínicos e monitoramento de pacientes a gente já tinha evidência de que havia esse tipo de regulação em outros vertebrados mas eram só evidências que isso aí não seria exclusivo de mamíferos então elaboramos a hipótese de que esse tipo de regulação teria surgido com o desenvolvimento da respiração nos vertebrados com a respiração pulmonar na verdade e tentamos investigar esse aspecto e aí é que entra a piramboia a piramboia ela pertence a um grupo de vertebrados que está na base evolutiva dos tetrápodas os vertebrados que respiram por pulmões e que saíram da água para colonizar o ambiente terrestre surgiram do grupo da piramboia e ela ainda tem muitos caracteres primitivos provavelmente muito similares aos ancestrais que originaram esses grupos então de grosso a grosso modo seria como se você conseguisse olhar para o passado você coletar dados da piramboia a piramboia nós observamos que ela tem essa variabilidade de frequência cardíaca ela tem essa variabilidade relacionada à ventilação então ela tem arritmia se nos dá a respiratória ela tem os neurônios que gera ou que coordenam essa variação nas mesmas posições que os mamíferos tem ela tem estrutura de nervos iguais às dos mamíferos para conseguir gerar essa comunicação rápida entre o coração e o sistema respiratório e na piramboia também conseguimos uma coisa interessante que foi comprovar pela primeira vez a função dessa variação há muito tempo se tenta verificar qual o papel dessa variação nos mamíferos e ninguém nunca conseguiu só sabia que existia mas não sabia a função existe tem uma relação com a saúde do indivíduo indivíduos mais jovens mais saudáveis sem estresse ou ansiedade tem essa variação quando você tem algum problema que gera estresse ou ansiedade essa variação diminui quando você tem alguma patologia essa variação diminui quando a patologia é cardíaca a variação desaparece mas nunca se conseguiu validar qual o papel disso aí na piramboia a gente conseguiu observar que a eficiência com que ela obtém oxigênio a partir do pulmão está relacionada com esse tipo de variação então o modo como esse fenômeno passa a ser observado em mamíferos muda porque o mamífero pode não ter um papel aliás esse fenômeno pode não ter um papel específico nos mamíferos pode ser que a gente tenha herdado essa característica de ancestrais então o modo de investigar passa a ser diferente por isso que esse artigo está tendo bastante discussão no meio porque ele muda as premissas para investigação eu queria que você se aprofundasse um pouco nisso porque eu acho que talvez não seja as pessoas em geral eu falando de mim você não pensa que é o que eu tenho a ver com a piramboia porque que essa descoberta que agora foi feita num peixe qual a relação que isso tem com você falou por exemplo com decisões clínicas com inclusive o tratamento das pessoas então o que muda quando você vai estudar essas questões evolutivas você descobre que esse mecanismo apareceu antes do que se imaginava como que se relaciona a piramboia no fundo a minha pergunta é como é que a piramboia se relaciona com a gente e com as pesquisas que são relacionadas em relação ao ser humano e inclusive com tomadas de decisão clínicas esse os resultados que foram publicados acho que eles são importantes por três motivos um deles são os aspectos fisiológicos envolvidos com o peixe que tem respiração pulmonar isso por si só já é muito interessante principalmente para as pessoas que são da área outra coisa é está relacionada ao tipo de alteração no modo como o fenômeno é observado e investigado gerado por esse resultado hoje ainda existe muita existe um padrão antropocêntrico muito grande no entendimento do processo evolutivo e de várias outras coisas na verdade não existe direção na evolução então você considerar que algo evoluiu para gerar o mamífero e algo evoluiu para gerar o ser humano você coloca como deficiente ou defeituoso tudo o que é diferente da gente então o modo como encarar esses caracteres esses mecanismos esses sistemas acaba ficando errôneo por causa disso você encara como algo pior por ser diferente da gente e algo melhor por ser próximo ao que é o nosso sistema e aí você coloca premissas erradas na investigação e as conclusões são enviesadas você tem um viés no resultado da investigação então esse artigo acaba alterando o modo como esse fenômeno passa a ser investigado se gastou muito tempo e esforço tentando se entender qual era o papel fisiológico que essa arritmia sinusoidal respiratória tinha em pessoas talvez não tenha talvez não tenha papel talvez esse papel esteja em animais que tem um outro arranjo no sistema vascular diferente do nosso nós herdamos a característica agora já não temos mais onde ela atua isso não inviabiliza o uso no sistema de saúde que também é algo bastante novo o entendimento que existe esse padrão de variação que esse padrão é o normal e que isso pode ser utilizado para monitoramento de pacientes ou da condição do paciente é algo muito novo como isso pode ser aplicado depende do papel que for atribuído a isso que isso é que vai mudar um outro aspecto que muda é que se outros animais que apresentam essa variação também essa variação também pode ser utilizada para monitorar a condição daquele animal então isso pode ser uma ferramenta interessante para o monitoramento e aperfeiçoamento de técnicas de manejo procedimentos cirúrgicos em animais monitoramento da manutenção de animais então isso pode vir a ser uma ferramenta o monitoramento dessa variabilidade pode servir como uma ferramenta muito importante para o monitoramento animal também vamos falar do animal então da piramboia e da pesquisa como foi feita essa pesquisa onde estava a piramboia o que vocês fizeram com ela porque eu fico pensando por exemplo para detectar que há arritmia é algo rápido algo que se estende no tempo e depois você foi falando várias coisas que vocês foram percebendo em relação a piramboia que eu imagino que tenham sido desdobramentos dessa primeira identificação esse trabalho é fruto de uma iniciativa interdisciplinar que envolve diversos laboratórios em conjunto trabalhando em colaboração nós temos acesso a piramboia porque ela é um animal uma espécie que é característica da região do Pantanal existe três espécies de peixe pornados no mundo uma na Austrália uma na África e uma na América do Sul a gente teve acesso a esse tipo de animal esse animal é trazido para o laboratório e aí a gente faz um padrão de instrumentação para o montonamento de elétrico aerograma nesse animal vivo né vivo e comprovadamente bem porque se ele não estiver bem ele não tem a variabilidade se ele estiver estressado ele não tem essa variabilidade se ele não estiver recuperado e em repouso absoluto ele não tem essa variabilidade então detectamos essa variabilidade a gente associou esse tipo de monitoramento com monitoramento de com a técnica chamada de respirometria para medir o consumo de energia por respiração desse animal e aí validando que havia essa variação relacionada à ventilação depois foi detectado com o uso de alguns marcadores neuronais foram detectados locais onde estão localizados os corpos dos neurônios que participam da enervação do coração e do pulmão desse animal para mostrar que eles têm uma relação similares ao arranjo que nós mamíferas apresentamos e trabalhamos com técnicas de transmissão nervosa em neurônios em nervos os nervos que enervam o coração tem uma velocidade de condução nesse animal tão alta quando a nossa a estrutura desses nervos também é similar à nossa eles têm os axônios dos neurônios estão envolvidos com bainhas de mielina que são estrutura ali que altera a velocidade de condução nesses neurônios cada uma dessas técnicas apesar de não serem exatamente novas novidades elas têm ela dominar essas técnicas e aplicar elas no animal que você não conhece é muito difícil por isso teve que haver uma equipe grande envolvida nisso e pessoas especializadas em cada dessas dessas partes dessas aplicabilidades um peixe grande pequeno os que nós usamos mediu em torno de 500 600 gramas mais ou menos ela parece uma serpente e fica no laboratório num aquário num tanque elas ficam em tanques ou aquários com o sistema controlado para manutenção desses animais isso é feito aqui na UFSCar mesmo? aqui na UFSCar todo o trabalho foi desenvolver aqui na UFSCar a não ser a parte de microscopia eletrônica que validou a parte da milinização dos nervos que foi feito por um grupo da Federal da Bahia que trabalhou em colaboração com a gente e agora imagino que essa pesquisa agora tenha continuidade quais são os próximos passos? depois disso visto um monte de outras dúvidas surgem como é que ocorre essa relação essa comunicação entre funcionamento cardíaco e respiratório nos outros grupos de vertebrados que existe um monte de diferentes padrões e arranjos desses sistemas nos grupos então contar a história evolutiva de como isso mudou ao longo da evolução é muito interessante e importante principalmente se isso vir a ser uma for otimizado para se tornar uma técnica de monitoramento animal então é muito importante saber qual é o padrão normal de cada um dos grupos e como isso pode ser observado um outro aspecto é o seguinte se a Piramboa apresenta isso uma regulação tão fina envolvendo tantos aspectos refinados desse processo de regulação isso não surgiu repentinamente nesse grupo isso deve ser surgido antes com outro papel e foi aprimorado para essa função nesse grupo então o outro braço dessa investigação é ver onde esse tipo de regulação surgiu investigando animais ou grupos que são mais primitivos do que a própria Piramboa isso já está sendo feito agora? isso já está sendo feito que animais são esses? estamos testando com teleósteos nós observamos que existem um tipo de interação cara-respiratória que eles apresentam quando é diminuída a disponibilidade de oxigênio do ambiente eles passam a ter um ajuste de um para um entre ventilação e batimento cardíaco a cada ventilação você tem um batimento cardíaco e o coração contrai numa fase específica do ciclo respiratório é um ajuste tão refinado muito mais do que o nosso na verdade então talvez isso muda a história de evolução do processo talvez nós estejamos observando na gente um resquício de algo que era mais refinado e servia para um tipo de interação muito mais fina do que a gente apresenta hoje eu fico alguma coisa pessoal de certa forma mas a gente tenta aqui no programa também compartilhar com as pessoas o que é ser cientista fazer ciência eu fico imaginando que quando vocês percebem um resultado desses deve ser um momento especial não? é é muito gratificante porque é o fruto de um esforço da equipe muito grande por muito tempo com muitas dificuldades essas dificuldades as dificuldades que eu estou falando não são as dificuldades inerentes do campo de investigação porque isso não é um problema isso é o dia a dia que nós enfrentamos essas dificuldades impostas pela ciência são barreiras que a gente quer superar não obstáculos que impedem a gente trabalhar as dificuldades que eu menciono são a burocacia por trás disso as variações do nosso sistema de financiamento as interferências governamentais e etc etc então é muito gratificante ver que um esforço grande de uma equipe feita dessa forma acaba tendo resultados bons e que trazem um ganho importante para o grupo e para a área eu queria que a gente falasse agora um pouco eu falei no início que você é vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fisiologia Comparada que você apresentasse um pouco o instituto como ele está configurado que tipo de pesquisa ele realiza e qual que é o objetivo dele inclusive em relação a ciências fisiológicas no país por exemplo o nosso instituto ele nasceu com a ideia não de fazer uma investigação específica mas para tentar consolidar essa área no Brasil a área de Fisiologia Comparada no Brasil pelo seguinte motivo o Brasil pode ter um papel fundamental nessa área no mundo porque na Fisiologia Comparada a gente tem o entendimento que as questões podem ser melhor investigadas com um modelo mais adequado para aquela investigação o modelo mais adequado vai vir de grupos animais diferentes com os quais nós estamos habituados a trabalhar o Brasil tem uma série de biomas diferentes o Brasil tem uma biodiversidade fantástica é mais provável que a gente consiga encontrar um modelo novo e validar esse modelo e mostrar que ele consegue ser útil para resolver alguns problemas aqui no Brasil do que em outros lugares no mundo na verdade então o Brasil pode ter um papel chave no mundo dentro dessa área o INCT ele nasceu para tentar fazer uma rede de colaborações funcional para duas coisas um consolidar novos grupos de Fisiologia Comparada e outro fazer com que os projetos saíssem do escopo da capacidade de investigação de um grupo de pesquisas então nós pegamos alguns grupos que já estavam consolidados associamos a eles diversos pesquisadores que estavam iniciando o processo isso no país inteiro no país inteiro estavam iniciando seus grupos de pesquisa e fizemos com que enquanto aquele grupo novo estava importando equipamento instalando e otimizando os procedimentos e treinando não ficassem produzir os alunos eram treinados em outro grupo faziam experimentos junto a outro grupo e quando voltavam estavam prontos para atuar naquele grupo de pesquisas nós conseguimos abreviar em vários anos a instalação do grupo de pesquisas nós conseguimos consolidar diversos novos grupos de pesquisa na área de fisiologia comparada e isso foi muito gratificante porque além disso os grupos começaram a interagir entre si começando a investigar questões muito maiores do que o próprio grupo conseguiria isso passou a ser possível porque ele conseguiria fazer parte dos experimentos aqui parte dos experimentos lá na Federal da Bahia parte dos experimentos na Unesp de Jabuticabal parte dos experimentos da Unifesp e assim por diante e como que está então independentemente do instituto mas agora já com fruto quantos anos já existe o instituto? o instituto ele começou com a iniciativa do INCT que foi efetivada em 2009 então desde 2009 nós estamos montando essa rede de colaborações e inserindo mais pesquisadores nessa rede e como está a fisiologia comparada no Brasil hoje inclusive em relação ao cenário internacional e considerando o momento atual que a gente vive você falava antes das dificuldades mais do que nunca ou mais do que nos últimos anos a gente está com problemas por exemplo de financiamento importantes quais os desafios a serem superados como qual é o contexto atual então 10 anos aí depois da criação do instituto e nesse cenário que a gente vive hoje? Olha, a fisiologia comparada tal qual ela é feita aqui no Brasil hoje ela é tem uma expressão muito grande a nível mundial tá são ainda são poucos grupos no Brasil já há uma massa crítica já com quem conversar sobre o assunto mas ainda é ela poderia ser muito maior né mas os trabalhos realizados aqui no Brasil hoje tem qualidade reconhecida internacionalmente são publicados nas melhores revistas da área e causam os trabalhos produzidos aqui que tem causado discussões muito interessantes onde eles estão atuando né é uma área que é muito difícil de atuar na verdade porque a fisiologia comparada tá no intestício de atuação das ciências fisiológicas e da zoologia e da ecologia então a gente consegue abordar questões que essas áreas em si não conseguem mas a gente tem que trabalhar com todas as áreas ao mesmo tempo interagindo no meio em que não se sabe bem onde pisar então o trabalho requer um esforço muito grande e interações sempre grupos interdisciplinares no atual cenário de financiamento de pesquisa nós estamos numa situação muito complicada muito complicada né de forma que eu não quero passar uma mensagem pessimista para quem está começando nós não estamos no melhor momento mas vai melhorar mas o principal gargalo a gente resolve muito bem o material humano é muito bom a gente tem capacidade de fazer pesquisa nessa área como qualquer país do mundo se a gente for bem financiado com a vantagem de que nós teríamos acesso a uma biodiversidade imensa aqui no Brasil então nós temos uma capacidade de projeção enorme que está sendo subutilizada na verdade nós precisamos apenas de uma continuidade de financiamento mas não é só essa área de fisiologia comparada que está sofrendo com isso todo o Brasil está padecendo desse problema agora Cleo muito obrigada foi eu acho importante as ciências fisiológicas eu sempre tenho a impressão que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no programa mas talvez seja mais difícil das pessoas compreenderem o objeto então é sempre uma oportunidade muito importante que a gente tem e falar especificamente também da pesquisa do artigo que motivou essa nossa entrevista parabéns pelo trabalho e muito bom futuro nessa pesquisa em toda a área e muito obrigada por ter estado com a gente aqui hoje muito obrigado eu conversei então com o professor Cleo Costa Leite que é professor do departamento de ciências fisiológicas da UFSCar a ideia agora então fica por aqui e a gente volta na próxima terça-feira às 8 horas da noite enquanto isso você pode acompanhar as outras produções do Lab no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia arroba ufscar.br um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto